O controle zero dessa área, de perspectiva zero, realmente se resolveu. Foi achado hoje na praia de Copacabão, um artefato parecido com uma granada. O local foi isolado até a chegada do esquadrão antibombas. O material era usado em treinamentos e não tinha risco de explodir. Só que assustou quem passava pela faixa de arido. Três pessoas foram presas no centro de São Paulo por tráfico de drogas e golpes como o Boa Noite Cinderela. Cocaína, celulares e pulsadores foram atendidos nas operações. A operação contra o tráfico em três estados terminou com 23 presos e um novo tipo de droga atendido. Obrigado, Simone. A primeira vista parece uma folha qualquer, mas está completa de canavóide, composto que foi encontrado na maconha. A droga sintética difícil de ser identificada está sendo chamada de cacuá. Uma folha como essa, que é dividida em 500 unidades, chega a custar 2 mil reais. A operação foram presas 23 pessoas no Paraná, Santa Catarina e em São Paulo. Com elas havia 20... ... ... ... O que é que está acontecendo? ... ... ... ... ... ... ... O vídeo de câmera de segurança mostra o momento de um carro de marido que tem surpreendido por tios de fuzil de história. O motor de acabado de sair de um chão, onde comemorou o próprio aniversário com fãs e familiares.